Boa noite, meus amigos Boa noite Uma alegria estar de volta aqui em Bertiola pela segunda vez que eu venho a esta casa e a primeira vez que eu rio tinha tanta criança assim Acho que foi no sábado É extremamente gratificante comentar agora há pouco a gente vê o valor que as casas espíritas dão para a evangelização infantil é extremamente importante porque nós já estamos aqui meio tortinho dói aqui dói ali aquelas preocupações começam a olhar para trás eu principalmente o pessoal fala melhor idade a minha idade é 22, 23 é a melhor idade eu aqui na terceira idade a gente já começa a fazer os cálculos deixa eu fazer as partes com o homem lá em cima se é que nós vamos para cima de algum lugar e às vezes negligenciamos as crianças as crianças a criança tem outros horizontes tem, tem menos juízo tem menos responsabilidade tem muitos anseios a vida deles é muito dinâmica tem muitos apelos eles não conhecem o problema eles não conhecem dificuldades então dificilmente uma criança vai pedir pai hoje é dia de evangelização me leva né não quero ir na festinha fulano e tal não quero ir na palavra eu quero ir na evangelização eu quero ir na mocidade isso é uma hipótese rara quem tiver um filho assim faz um altarzinho lá para ele e cultua lá o santo filho que você tem em casa que não é a realidade não é a régua e por que que não é a régua? porque nós temos um processo de educação por isso que os filhos nascem pequenininhos carentes esponjinhas para que nós possamos dar a eles a educação a formação principalmente pelo exemplo não adianta nada largar o filho na porta e ser despedido vai lá na mocidade que eu vou para a praia que eu vou para você aonde cada vez que ele percebe que os pais estão priorizando outras coisas é um ensinamento para ele filho não reproduz aquilo que ouve reproduz aquilo que vê então é fundamental esse nosso esforço em trazer os filhos para a mocidade para a evangelização para desde pequenininhos eles terem esse plus eles terem esse valor a mais porque eles vão ser bombardeados pela vida pelos apegos do mundo nós estamos no mundo mundo material temos os nossos horizontes nossos objetivos espirituais mas estamos num mundo material de fortes apegos e eles mais do que ninguém são os setíveis aí a gente pude influência nós precisamos ser uma influência maior então é fundamental porque vocês vejam na natureza o cavalinho nasce a erguinha vai lá dá três, quatro lambidinhas nele ele levanta sai andando volta só para mamar fica semanas na dependência o bezerrinho que é a mesma coisa o ser humano é a espécie mais dependente dos pais o ser humano quando nasce do cavalinho digamos alguns dias algumas semanas a espécie humana quanto tempo de repente os pais? trinta trinta e cinco anos mais ou menos? essa é cinquenta cada cada família um carro trinta e cinco quarenta anos é a média para que? brincadeiras à parte é justamente para colocar na cabecinha deles essa estrutura para dar para eles formação superdânea básica para que eles possam erguer as próprias vidas erguer o próprio comportamento e enfrentar vamos dizer assim imunizados com um processo de vacinação comum não tem como evitar que um filho seja exposto aos micro-organismos danosos né aos filhos as bactérias o que eu preciso fazer? o que eu preciso fazer? vacinar nós vacinamos fisicamente poucas pessoas fazem parte desse movimento antivacina noventa e nove porcento das famílias cem porcento das famílias desde isso vacinam os filhos agora nós nos preocupamos muito com a vacina física a vacina a vacina do corpo a vacina material porque que dou vacina porque eu não quero que ele contraia uma doença eu não quero que ele fique doente não quero que ele tenha problemas físicos e as vezes negligenciamos ou colocamos em segundo plano a vacina moral eu dou mais valor aos problemas físicos do que aos problemas morais e são esses os mais importantes porque como os problemas morais e a gente pode traduzir pelos problemas espirituais é com eles que a gente vai embora os físicos vão ficar aqui os físicos ficam aqui por mais que a gente queira desconversar quando você comece a falar desse assunto de morte é o assunto que sempre me atrai muito morte eu gosto muito de falar da morte dos outros principalmente é um assunto que me atrai bastante porque a gente fica sempre com as coisas não vai falar da morte bate na madeira não, isola a minha avó dizia que atrai ela não fala que atrai isso chama nada disso é uma grande besteira para nós espíritas isso é uma grande bobagem então todos os nossos problemas esses problemas que a gente quer evitar uma doença desemprego preocupação nasce o filho a mãe faz lá o teste de farmácia o pai já sai correndo no banco e vamos fazer uma capitalização para ele agora com esse modo de reforma da previdência vamos fazer capitalização fazer uma propância programada fazer uma previdência privada então a gente seca o bichinho de tudo quanto é jeito para quem não tenha problemas materiais então tem que ter saúde e tem que ter dinheiro e a questão do espírito que é realmente o que importa nós somos espíritos podemos viver no corpo na matéria nas coisas da matéria é a nossa ferramenta é a metodologia que Deus criou para o nosso processo de evolução é a vida material mas o foco tem que estar no espírito sempre porque é o que nós somos não é o que nós temos é o que nós somos é como nós estávamos antes de reencarna e como nós estaremos após essa encarnação e todos esses problemas que nos afligem vão ficar aqui no plano espiritual não tem inflação não tem corrupção não tem violência urbana nada disso pelo menos no patamar onde a gente gostaria de ir ninguém está garantindo não porque a gente fica fazendo planos para o nosso lar não tem gente que até escolhe em casa já sabe onde é que vai morar não é bem por aí é uma conquista mas nesse plano espiritual que a gente pretende ir e se comportar direitinho vai não tem nada desses problemas tudo fica aqui então nenhum desses problemas pode ter uma importância maior o que eles realmente tem? um pequeno obstáculo a ser transposto a ser superado como uma aprovação uma experiência para nos fazer cada vez melhores e aí também se encontra a tal da vida a vida a vida a vida material um presente de Deus um preste de Deus para que a gente evolua como espírito mas que não pode ter como dizer assim o valor distorcido não pode jamais ultrapassar superar o valor do espírito que somos nós eu escolhi esse tema pena de vida e ocorreu assim ao acaso uma brincadeira no tal da pena de morte mas para a gente falar dessas duas coisas principalmente vida e pena pena no sentido de cachim não pena de dó pena de cachim porque nós temos uma falsa ideia uma ideia equivocada e é importante acentuar isso uma das características do espiritismo consolador promedio é justamente desmistificar a ideia que a gente traz milênios de jucané é a própria pena mesmo nós estamos aqui sendo observados vamos ser julgados sobre nós vai se aplicar um castigo uma pena uma avaliação então nós temos muita dificuldade com a morte por causa disso porque vai chegando mais perto as vezes a gente começa a repetir começa a pensar naquilo que fez naquilo que não fez aí começa a vir a dor de consciência começa a vir aquela angústia aquela depressão poxa vida eu vou por que que eu estou preocupado está chegando no tempo está chegando agora do que? vai ser julgado então nós colocamos Deus como um juiz um delegado polícia um promotor o medo é o mesmo de encarar um julgamento de encarar uma pena e não existe nada disso absolutamente nada disso como a nossa vida aqui nós não estamos sendo castigados por nada nós estamos vivendo as consequências dos nossos atos de um minuto atrás de cinco minutos e meia hora de dez anos de cem e duzentos anos não tem eu antes de vir para cá cheguei um pouco mais cedo parei em uma pizzaria uma padaria né com uma fatia de pizza ótimo se eu tivesse comido um pato em cinco eu estava ruim castigo de Deus orador espírita de fazer palestra com muita pizza recebe um castigo imediato é uma relação cultural do meu corpo eu não deveria é hipotético é hipotético não é uma fatia só é comi cinco fatias de pizza estou passando uma não é caixinha é uma consequência de um gesto tudo é uma consequência uma ação de reação Deus criou leis naturais aquela ideia que nós temos do livrão né e lá no livro todos os nossos atos estão sendo vistos estão sendo julgados Deus está vendo quantas vezes a gente não falou isso não Deus está vendo então a gente anda assim o tempo todo não Deus está vendo não tem como esconder o tempo todo então a vida se torna uma coisa tensa é tenso viver é preocupante viver o tempo todo é cobrança é culpa se eu vou aqui aí você vai para o inferno não, eu sou espírita não, então vai para o bravo quer dizer então é sempre um problema aí você lê o livro do nosso lar né a gente quando é o best seller o brigatório entra no movimento espírita mandando você ler o livro dos espíritos em seguida já dão o nosso dar para você olha lá André Luiz espírito famoso puxa a vida André Luiz ator de cinema aquela coisa toda espírito famoso ficou oito anos no umbral pelo amor de Deus imagina mais André Luiz ficou oito anos no umbral nós oitenta vai ser pouco vai ser e lá não tem a saidinha né a saidinha no dia de Allan Kardec não vai ter a saidinha no dia do Espiritismo olha não tem nada a ver isso então nós precisamos desmixir e viver de uma forma suave viver de uma forma leve viver encarando os problemas as dificuldades tem uma expressão do Fernando Pessoa num livro de livro expressão não soube estudando um livro de poesia do Fernando Pessoa ele nasceu mais em Portugal ou mais em português alguma coisa assim porque os portugueses tem uma relação muito intensa com o mar e ele fala lá num certo momento do mar ele fala Deus dá ao mar as tormentas Deus dá ao mar o perigo mas também dá ao mar a capacidade de refletir o céu não é isso a vida é isso tem os perigos tem os problemas mas também reflete o céu reflete a lei de Deus reflete Deus como Cristo disse nós somos deuses o que eu faço nós poderemos fazer e muito mais então nós estamos aqui numa escola e na escola tem dificuldades tem provas um aluno passa de anos outro repete outro faz segunda época outro fecha em tudo e assim vai mas nenhum é um criminoso que será banido nenhum é um criminoso que vai ser mal visto que o professor vai ficar com raiva é um caminho leve suave e essa coisa da morte fala tão alto para nós tão pesado pelo castigo tem que enfrentar o juízo tem que enfrentar o julgamento que até vou contar para vocês um paralelo histórico né de onde até surgiu essa ideia desse tema pena vigília no dia 6 de março um dia extremamente importante para a história da humanidade 6 de março dia que eu nasci só que eu sou de 6 de março em 59 já fiz 60 anos embora não pareça né o engraçado é que eu falo isso as pessoas vão risar eu não sei querer que eu perco o peito mas 6 de março de 1854 855 em 1959 vamos confundir né em 1854 no Rio de Janeiro um cidadão chamado Manuel da Mota Torqueio Ferreira da Silva foi condenado a morte por enforcamento na época ainda havia aquele morte por enforcamento mas competia ao imperador a última palavra o cidadão era processado era condenado e era levado ao imperador para quem dessa última palavra vai executar ou não ele poderia condenar a pena em prisão perpétua qualquer outra pena substituível e esse Manuel da Mota Torqueiro ele foi um caso assim raro porque ele era rico era um grande proprietário de terras e na fazenda dele havia alguns colonos meio de invasores e ele tinha tirado essa família de invasores então travaram uma discussão uma briga por muito tempo e em determinado momento os capangas foram lá na casa desses colonos desses invasores deu-se para uma chacina mataram todo mundo e o Manuel da Mota Torqueiro como tinha essa briga todo mundo ali sabia da briga ele foi condenado como mandante do crente nunca ficou provado 100% e até foi um caso que chamou muita atenção dos meios políticos da época porque hoje não mudou muito nada imagine em 1854 ele era rico e as vítimas eram pobres inclusive descendentes escravos então foi assim ele a contramão da realidade social jurídica da época ele foi processado foi condenado o carro foi levado ao imperador Dom Pedro II que ratificou a pena de Manuel da Mota porque ele então foi enforcado conta a história que ele nunca mais ficou em paz Dom Pedro II nunca mais ficou em paz tanto que quando voltou para Portugal deixou a princesa Isabel aqui ele deu a recomendação nunca mais deixe de conceber o perdão para condenados à morte deixou essa recomendação muito clara para ela tal peso que ele ficou na consciência tal o drama que ele viveu dizem aí não são correntes históricas aqui que é defender Dom Pedro diz que nunca mais mas houve uma condenação à morte no Brasil há uma outra corrente sem grandes compromissos do Dom Pedro diz que ainda mais umas 10 ou 12 pessoas foram executadas mas isso me chamou atenção porque transformou a do Dom Pedro II e me remete a essa coisa da pena de morte quer dizer quando a gente fala que no mundo humano quando uma pessoa faz tenta imaginar uma facílula cara matou tantas pessoas enforcou autofou o que é o máximo que a gente pode que a justiça poderia não no caso do Brasil que não tem plena de morte salvo em situações de guerra é mas dentro do que se conhece de direito o máximo que você pode fazer é matar a pessoa é condenar a morte tem algumas pessoas com uma visão espírita que falam tem que condenar a morte esperar reencarnar e condenar a morte de novo quer dizer atrocidade foi tão grande que tem que condenar o cara 3, 4 vezes na pena de morte mas não dava era uma só então isso tudo somado dá para nós uma ideia muito ruim da morte e da pena toda vez que morre uma pessoa a gente vai dizer será que ela fez? vai para morrer para merecer? a gente sempre olha pelo lado material o que será que ela fez para deixar a vida essa vida maravilhosa que a gente tem aqui? e a vida do lado de lá? a gente não para para pensar o que será que ela fez para merecer para ir para o plano espiritual? não a gente pensa o que será que ela fez para ser castigada e deixar o plano material? morre o companheiro do centro espírita é uma coisa assim não vamos nos unir vamos orar fulano desencarnou essa é a cultura fulano fulano foi castigado agora vamos orar porque ele está adiante do caldeirão pegando fogo com o tridente do satanás gente não é para a gente não orar também não é não vamos orar orar sempre toda hora todo mundo pelo fim do corpo todo mundo mas sem esse peso sem esse peso a pessoa desencarnou vamos pensar o último que desencarnou conhecido nosso colega nosso como fica olha agora quando tem esse público com o whatsapp você bota correndo de oração que fulano desencarnou Chico Xavier desencarnou vamos orar Chico Xavier gente tenta imaginar a festa do plano espiritual com o retorno de Chico Xavier festa e a gente aqui não ora por quê? ora de saudade ora de Chico muita de nós aqui não o contrário aí eu vou orar para abrir os caminhos de Chico Xavier ele abriu os caminhos dele com a própria vida com o próprio comportamento dia após dia minuto após minuto os caminhos dele estão escarcarados no dom aberto e de outros tantos o que nós temos que fazer é abrir os nossos abrir os nossos caminhos uma conduta uma postura e a morte não provocada a morte quando ela vem de cima para baixo pelos meios não necessariamente até dentro do templo e eles falam não, hoje vem no templo não tem problema nenhum não tem nenhum problema com a morte desde que vem é na hora certa 115, 118 anos se quiser aí está tranquilo né? aí está sossegado e nem isso não é o tempo de Deus isso é uma questão cronológica humana há cinquenta, sessenta, seis isso para a eternidade não é nada para as infinitas encarnações que nós temos pela frente isso não é nada então não pode ser motivo de sofrimento nós precisamos cuidar muito para que a nossa vida não seja uma vida vamos dizer assim aquela observação do próprio agravismo que vive o nosso lado do suicídio direto uma vida de desrespeito uma vida de vícios uma vida de maledicência maus pensamentos mal vibração poucos cuidados com as coisas no trânsito com saúde com tudo porque aí o plano espiritual não tem nada a ver com isso é que a gente fica fazendo essas análises né? aí o fulano vai no laboratório tira sangue faz o exame aí o colesterol está lá em cima aí fica pensando acho que eu vou lá no centro para saber fazer regressão de vidas passadas por que que eu tenho esse problema? para o nível de colesterol alto aí o espírito vai falar meu filho não é encarnação passada não faz uma regressão de churrascairas passadas faz uma poupa aí quanta linguiça quanta boturinha de tucanha tem aí não tem nada a ver com a sua encarnação passada ah não sou o caminho tem nada a ver com a sua encarnação passada é com essa aqui então se aqui você não fez nada para antecipar a vida aí o cidadão vai para o lado e para a guerra é a penalina preciso fala para mim tem necessidade eu trabalhei trinta anos na polícia militar é uma atividade perigosa não tomei juízo e entrei para a política sou vereador em Santo André que Deus me perdoe mas tem certas coisas que você pode evitar trinta anos na polícia militar mas se eu morro em uma atividade eu não estou fazendo nada de errado é a minha profissão é um trabalho digno eu posso fazer de uma forma violenta agressiva corrupta mas posso ajudar muita gente posso ser muito útil nessa atividade agora se eu resolvo ser corredor de moto se eu resolvo pular de paraquedas alguns doidos pulam sem paraquedas ali com um avião embaixo não é isso o cara que está em um avião pula o avião dá uma volta e está ali embaixo isso tem aí a vontade não dá certo o cara morre ai Deus chamou não era a gente que Deus chamar Deus não chama pode cortar a história escrevendo Deus não chama ninguém assim não Deus não chama ninguém assim não o cara encheu o cara de cachaça devocar fez boleto da força passou um sinal vermelho agora no velório ai Deus chamou Deus não chama assim não isso é uma opção que você faz agora dentro da normalidade você não tomou nenhuma vida imprecisitada tocou sua vida normalmente e veio e desencarnou era o plano da vida era o plano de Deus e você vai até o plano espiritual a gente quando faz pressa ai a verdadeira vida a vida tá ai chega na hora e não acredita então é um exercício que nós temos que fazer e ai que eu entro ainda não farei nada da pena de vida deixa o pessoal curio só vou falar no final estou fazendo uma pequena introdução gente estou fazendo uma pequena introdução para depois começar a palestra ai que entra a coisa da pena de vida porque se pena há é de vida é aqui é aqui que a gente tem as alertas é aqui que a gente vai compartilhar as experiências é aqui que a gente vai passar as dificuldades atravessar esses mares bravinhos para encontrar depois o céu refletindo nesse mapa nas palavras de Fernando Pessoa é aqui e não é com essa conotação de machismo ai que que eu fiz para merecer as vezes a gente olha fenômenos assim tem um menino até tá fazendo bastante parece que ele não é espírita tem um livro que ele deve ser um livro é a vida ao contrário a vida de ponta cabeça alguma coisa assim ele tem uma deformação o pescoço dele é alongado mas virado para trás então ele anda como se fosse atrofiado como se tivesse ponta cabeça a gente fica olhando toda vez que a gente vê um caso uma pessoa doente parafleta fica pensando um espírita tem muito essa vamos dizer um capote natural ai olha assim o que que será que ele fez na cabeça do passado ai fica tendo a adivinhar conforme um membro não ai a perna chutou muita camela na cabeça do passado e a vida não é assim nós colocamos todas as dificuldades que nós entendemos como graves como castigo o cara é pobre o cara é pobre o cara é só passar e deve ser muito pobre espanjador o que? porque ser pobre é ruim a gente sabe que não é muito bom mesmo não é? mas o que que é isso? é nosso fé com matéria é nosso fé com matéria quando o cara é rico ai a gente não fica pensando não ele fez um mês ao contrário a gente projeta para a próxima encarnação não ele é rico hoje mas ele vai ver na próxima a próxima vem lascada vem miserável na África não é? porque ela é assim de uma forma bem cristã a gente fala assim vai desejando nada sem nenhuma gotinha de miserável nada disso ele vai ver vai recadar na África lascada agora está sendo bom não é? então essa situação o tempo todo dessa forma ou o castigo é aqui o castigo será na próxima mas tudo focado na matéria então o cara é rico e aí você se deu bem não precisa arrumar calma para isso e se deu bem é só a gente parar de pensar como nós encontramos um filho aí por aí aí vamos falar de um terceiro ou de um filho e um pai e aí fulano e aí fulano fulano que se deu bem na vida fulano que se deu bem na vida vamos traduzir isso aí fulano que se deu bem na vida aí fulano que se deu bem na vida mas é ótimo faz palestra não isso que se deu bem se está bem na vida não enriquecer o treino empresário é um homem importante isso é se dar bem na vida é quando a gente encontra os pais é só que a minha filha casou bem o que que é casar bem? casou bem casou bem porque esse bem bem na vida tudo sempre voltado para a matéria e fulano agora está em uma miséria ela se caga desempregada mas olha uma pessoa ótima um coração fraterno caridoso ele manda a currícula de manhã a palavra ele vai entregar ele a soma para a obra ele pensa o negócio desse ele se lascou o que será que ele fez na encarnação passada para ter uma situação tão ruim desse jeito aí nós vamos para Cristo vamos para Jesus vamos para Cristo não tinha uma pedra para encostar a cabeça será que ele era prejudicado era infeliz a mãe era infeliz a mãe era infeliz ele ficou pesado o Cristo não é? vamos comparar realmente vamos comparar mas onde é que eu quero chegar? olha o meu pai ele é meu minha merda não é o Cristo? ou é o bacana o E. Batista quem que é? o que é minha merda? onde é que eu quero chegar? é o Cristo está longe? está longe mas vamos descer um pouquinho os decalos o Francisco de Assis também tem um pesado né? mas é verdadeiro é real ele existiu é um personagem histórico não é uma ficção não é uma brincadeira como que ela fala? música da Dolores Duran Adiléia Adiléia e Silvão Adiléia Dolores Duran hoje eu quero a estrela mais linda que eu quero para enfeitar a noite do vermelho então antigamente a gente achava que as estrelas eram efeitos e a gente quando olha esses personagens espirituais acha que eu nem quero enfeitar quem foi o Cristo? ah, mas foi uma estrelinha para enfeitar quem foi hoje? o Francisco estivesse ela era uma estrelinha quem foi? mas não queria descalcutar irmã Dulce agora que a igreja católica canonizou isso para nós não quer dizer nada a posição não é de cima para baixo para baixo para cima é a pessoa é a vida mas é uma vida de exemplo a própria legislação canônica reconheceu o exemplo essas pessoas são reais existirem até eu estava comentando meus pais eu não conheci mas meus pais foram com o Divaldo lá da Bahia visitaram a irmã Dulce muitos anos sei lá 40, 40 anos tem uma foto do Divaldo meu pai e minha mãe e a irmã Dulce trabalham essa foto porque essa foto é histórica essas pessoas existiam Divaldo e Matus Mário Tereza do Altar Francisco de Assis Cristo e o Cristo dizia vós sois deuses o que eu faço vós podereis fazer e muito mais e é verdade que as vezes a gente pensa não veja bem Jesus Jesus ficava na frente daquela multidão reputou ai Jesus começava a exagerar um pouquinho Jesus falava um negócio exagerado Jesus não exagerava nem o povo agora ele não falou para aquele momento ele não falou para os próximos seis meses ele falou para a eternidade ele falou para a eternidade e nós aos poucos estamos dissetando entendendo os ensinamentos do Cristo que é o nosso parâmetro é onde a gente quer chegar é onde nós devemos chegar e não há uma dessas figuras outras tantas poderíamos ficar aqui citando a noite toda nenhuma que teve um grande sucesso material um grande milionário que virou santo e normalmente eles são reverenciados ao se despojarem da matéria o próprio Francisco tinha até a roupa do corpo devolver para o pai daí a expressão do evangelho mais fácil com o cabelo passar por buraco é para satanizar o dinheiro não perver também se esgueirar na cadeira abaixo para ninguém me veja pega um carro bacana vai até deixa o carro na manhã não tem problema nenhum volta de um não vou pegar outro problema nenhum agora tem que entender que essa não é a meta da vida não é ir para a felicidade como algumas pessoas que a gente vê briga um carro briga com a esposa briga com o filho por que riscou o carro por que saiu do carro briga tem que dar mais valor do carro que eu estava vendo outro dia na internet cidadão colecionador de Opala não sei se você pode nem saber o que é isso é do meu tempo o carro da chama ele colecionou o Opala o carro tem aquele Opala coleção lindo carinho em placa preta e o dia a esposa pegou o Opala e foi sair do Opala aí ele ligou com o amigo você não sabe o que aconteceu minha mulher bateu o Opala aí eu disse não sei se está machucado então ainda não mas se trancou no banheiro rai 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 net hoje eu não sei dizer o que mas alguma coisa aconteceu e eu nasci duro mas agora eu vou corrigir eu vou lá na latéria e vou dar uma chance e Deus corrigiu o meu carro e vai me fazer um milionário da noite para o dia só que eu vou lá achando que a felicidade vai estar lá na latéria naqueles milhões e não vai não vai certeza absoluta que não vai vai ser uma prova muito dura porque muita gente fala mas eu queria ter uma prova dura dessa que Deus me experimentasse 200 milhões para mim é a grande ignorância é aquela coisa que eu já falei eu foco aqui na matéria porque acho que não, eu vou jogar eu juro, 150 é do outro lado é óbvio, você está de boa 150 tem conversa e até costumo dizer para as pessoas quando joga tem gente que joga e olha agora Deus eu estou procurando a morte porque se orar não ganha a melhor forma de Deus ajudar é ele fazer não ganhar porque a gente está como está o que deveria estar como está e pronto então tem que ficar sentadão esperando o mundo passar não trabalhe, esporte, desempenho construa construa de graça sem esforço nenhum não vem nada de brecha nada a gente não ganha nada sem fazer força nada sem fazer esforço só tem uma coisa que a gente não é sem fazer força peso é a única coisa essa é a coisa você não sabe onde é que veio vai dormir 80 dias guarda 85 onde é que veio isso a única coisa que a gente tem é fazer força o resto tem que fazer força tem que se esforçar tem que se empenhar ah, mas tem que sofrer tem que doer não a vida não é isso não é castigo ah, o reino dos céus eu ouvi dizer que o reino dos céus é a porta estreita é a porta estreita não é uma porta estreita para estolar ninguém para sair de um machucado do outro lado é uma porta estreita para demonstrar é uma metáfora as dificuldades que todo mundo tem para conquistar qualquer coisa todo mundo que conquistou alguma coisa teve dificuldade ah, eu quero comprar uma casa interna de obra então, onde é que veio? esforcei de ter dinheiro de silenciamento de existir, de existir, de existir tudo tem que ter um esforço mas de graça a gente tem que valorizar tudo isso não quer dizer sofrimento evolução também mesmo que seja uma coisa grave doença a gente encontra com um amigo com outro parente e aí fulano como é que está? ah, está com saúde saúde ou o que interessa? se está com saúde está tudo bem? nada é uma frase nós repetimos isso cinco, seis vezes por dia aí você encontra um amigo doente e aí fulano você está com câncer e agora? eu já ia engatar o saúde é o que interessa e o cara está e aí rapaz você se relaxou eu não sei o que dizer para você a vida inteira só disse saúde é o que interessa você está doente então não interessa aí qual é o problema? poxa, eu estou com uma doença grave problema nenhum essa doença é do corpo o espírito não adoece não a não ser que eu transfira essa doença física para o coração metaforicamente o espírito seja a doença que for seja o que for a minha doença é muito grave não tem problema ela passa aquela expressão do Chico Xavier que ele viu numa casa que ele foi fazer uma visita uma vez isso também passa o quadrinho estava lá na parede uma casa que o Chico foi visitar isso também passa isso também passa mas a minha doença é muito grave isso passa não, mas a minha doença é terminal essa passa mais rápida ainda a doença é terminal aquela que passa mais rápida ainda e olha passa em definitivo passa em definitivo mas volta aquela coisa é o corpo gente é o corpo vamos festejar vamos desejar a morte não ao contrário vamos cultuar a vida porque é a nossa ferramenta é o nosso instrumento você chega com um maricilheiro o que você faz? aí eu pego esse cerrote e puxo um lado com o outro não eu faço imóveis eu faço obras de arte eu faço utensílios para fazer o utensílio eu pego o cerrote e puxo um lado com o outro mas isso é um meio eu não vivo para puxar cerrote de um lado com o outro e nem é o cerrote o meu objetivo o meu objetivo é a minha obra o meu objetivo é o móvel é o utensílio é a obra de arte agora eu não posso desprezar o cerrote porque ele vai ferrujar ele vai empodrecer ele vai entortar e eu vou perder a oportunidade de fazer de cumprir a minha obra o corpo é o nosso certinho precisa ser lubrificado bem tratado cuidado mas não é para ele que eu vivo para enfrentar para embelezar para agradar e hoje a nossa vida é só isso agravar o corpo um matando o outro olha o mundo que nós estamos vivendo um matando o outro por coisas brigando os famílios depois que inventaram as redes sociais as pessoas brigando por causa de partido político por causa de opção daqui opção dali gente isso tudo vai ficar isso é tudo organização humana bens valores tudo isso vai ficar o corpo perfeito a gente tem as academias tem que cuidar da saúde tem tem a praia vai caminhar na praia vai correr o que é para a academia vai para a academia mas não vive em função disso desculpiu um corpo perfeito porque esse corpo perfeito vai ficar e não tem como levar um corpo perfeito quanto tempo dura um corpo perfeito trinta anos quarenta anos cinquenta anos a gente mora a lei da gravidade é mais forte do que qualquer academia qualquer cirurgia faixa e aí a pessoa começa a sofrer porque o coração dela estava ali felicidade estava ali nos bens das coisas no corpo no poder e esse pessoal se convivendo onde eles querem chegar onde eles querem chegar vão fazer o que com esse dinheiro com esse poder poder é quem poder é fêmea a gente conhece na história da humanidade alguém mais poderoso ouvir Jesus ele nada não tem uma função pública nenhum cargo público rei rei do que? o próprio Pilatos questionou sois rei? ele devolveu a pergunta tu o dizes se for rei meu rei não é desse mundo é aí que nós temos que colocar o nosso coração é aí que está o nosso foco tem rei? tem mas não é desse mundo não é daqui então aqui a gente precisa aproveitar as oportunidades para crescer para evoluir para progredir um sorrisão nos lados mesmo se tiver problema seja o problema que for esse problema não é um castigo não é uma pena na vida aí eu fui castigado fiz aquela coisa e Deus me deu 10 anos de pobreza me deu 50 anos de puxar uma perna me deu 30 anos de uma cadeira de roda não é uma pena são obstáculos que precisam ser superados como na corrida de obstáculos como qualquer atleta que para chegar no pódio tem que passar por obstáculos e às vezes tem bobo pergunta para um maratonista que corre 40 42 km se lá no 41º não está doendo não tem bobo não tem chamba não tem o quanto tem mas ele paga não porque o objetivo não é ali ele está gostando daquela bolha ele quer chegar lá ele quer um pódio ele quer um troféu ele quer a conquista ele quer a bolha e na maratona de Deus tem troféu para todo mundo como Cristo disse nenhum ovelha sempre haverá no meu rebanho então na nós compete o que? superar os nossos obstáculos os mais bravinhos na certeza de que depois nós vamos enfrentar a calmaria é nesse momento que vem a dificuldade e que a gente tem condições de superar mais para frente a gente conquista outros patamares vocês já devem ter ouvido falar da expressão céu de brigadeiro uma expressão muito comum a gente olha para todos os olhos é céu de brigadeiro de onde é que vem isso aí? os aviadores da força aérea precisam constantemente qualquer aviador precisa constantemente atualizar a carteirinha deles de aviação tem que voar e pode ter muito tempo sem voar por mais que o cara seja importante tem que voar tem que carimar que ele voou tem que atualizar mas não tem Deus a habilidade só que no caso da força aérea eles programam os aviões para voar ele está chovendo tem tempestade aí vai o tenente voar tem que estar um pouquinho melhor vai o capitão voar quando não tem uma nuvem no céu tem nada aí vai o brigadeiro voar o brigadeiro é o chefão da aeronáutica é o oficial general mais alto posto da força aérea então eles esperam daquela calmaria para deixar o brigadeiro voar para fazer o teste de ele que é o aviado do mesmo jeito então ficou essa expressão do céu de brigadeiro e o que é o céu de brigadeiro? é uma conquista porque ele, brigadeiro já passou por todas aquelas etapas ele já pegou todas as tormentas pegou todos os ventos os furacões tudo que tem que pegar e aí ele chegou no patamar do céu de brigadeiro não dá para pegar o menino sair da academia agora e dar o céu de brigadeiro para ele porque ele mesmo vai cosmo eu não queria isso eu queria me experimentar me testar testar minha capacidade enfrentar as dificuldades enfrentar os problemas tem um médico brasileiro escritor Roberto Chimia Chico ele escreveu um livro que o título é Problemas, opa olha que título interessante Problemas, opa mas problemas ai meu Deus que desgraça problemas, opa que venham eu estou preparado para eles eu estou forte fortalecido para entender o caráter pedagógico positivo dos problemas e como o próprio Cristo disse nenhuma carga é dada de forma superior às forças então os problemas vêm para nos ajudar para nos impulsionar ao progresso para nos fazer crescer nos fazer evoluir então de forma nenhuma nós podemos abaixar a cabeça e esmorecer dentro dos problemas estamos vivendo uma epidemia de suicídios de pessoas desesperançosas ansiosas deprimidas há uma série de causas não é o espaço onde temos tempo de ficar avaliando ponto a ponto mas boa parte disso passa por essa desesperança do ser humano do cidadão a falta de foco coloca o foco tudo na matéria qualquer coisa na matéria não deu certo uma pessoa que a gente queria estivesse do nosso lado sempre e não está uma decepção uma traição um revés profissional financeiro quer dizer a vida estava encorada em bases frágeis na areia qualquer chacoalhada nos tira do fundo se nós encorarmos a nossa base os valores do espírito não há nada que apaga porque a gente sabe que nós temos um controle não há nada que apaga no espírito agora o povo nós não temos controle você sai na rua você não sabe o que se volta é o que a gente fala todos os dias dos filhos é aquela síndrome da maçaneta quem tem filho sabe o que é isso ai como é gostoso ouvir barulho nas canetas do filho voltando por que sempre tente sempre preocupado ai eu acredito em Deus eu acredito eu não confio nos meus olhos tem uma uma surata que é um versículo do Alcorão Sagrado um capítulo um surata é um capítulo do Alcorão Sagrado que diz assim a gente pensa que o Evangelho nenhuma flor é carne uma arma sem que isso não seja conhecimento do Pai está lá no sexta surata que acontece no sexto que acontece no quarto versículo Alcorão Sagrado e é uma grande verdade agora se Deus nada pode acontecer que Deus não saiba Deus é um impotente um incêndio de presente soberanamente justo e bom meu filho está iluso se ele não contribui para alguma coisa iluso equivocado do próprio diabético só vai acontecer algo que esteja previsto na lei de Deus e por uma razão boa não uma razão de castigo não uma razão de pena não uma razão de sadismo da divindade como o próprio Evangelho diz tudo na vida tem uma causa justa uma causa anterior justa e um fim útil tudo agora como a gente é a visão estreita eu olho a minha perda material eu perdi materialmente falando eu perdi em termos de saúde eu perdi então eu acho que é uma desgraça deixo de lado os valores do espírito e esse é o nosso foco nós precisamos ser otimistas nós espíritas temos tudo para sermos otimistas por quê? somos indestrutíveis imormentais a literatura o cinema que está cheio de exemplos fictícios de figuras imortais super-homers e outros tantos Highlander Anumor nós somos imortais nós encontramos essa fonte da juventude eterna onde nós vamos buscar argumento para depressão para ansiedade para lamentar onde nós somos espíritos imortais caminhando inexoravelmente para o progresso da evolução para a felicidade que é realmente o nosso destino que é onde nós vamos chegar agora cada um no seu tempo cada um de acordo com as suas obras é a oportunidade que nos temos no esforço no bem a doutrina espírita recebeu essa adjetivação de conforto do antigo justamente por causa disso porque nos trouxe essa visão e eu quero com esse ganho falar para todos quem não foi ainda assistir o filme de Kardec assista fantástico não é um óleo de ficção a gente a gente entra no filme muito competente muito bem feito muito bacana o Kardec vale a pena assistir enquanto mais a gente lotar a sala de cinema mais os produtores vão ver que esse tema está disseminando na sociedade já é o quarto estilo desde a estreia em volume de pessoas já 4,4 milhões de renda você dá mais o dinheiro nem interessa para quem vai o dinheiro mas o que é importante é ter o número de pessoas que foram alcançadas por essa visão não é um filme que vai fazer prosentismo religioso tentar convencer todo mundo a ser espírita não mas é mostrar como Kardec chegou àquela conclusão uma conclusão racional uma conclusão inteligente conclusão sim e os fatos da natureza da nossa natureza divina da nossa natureza feliz da nossa natureza otimista que nenhuma ovelha se perderá do rebanho do Cristo da necessidade de a gente olhar tudo com bons olhos olhar nosso próximo com bons olhos perdoar amar fazer a nossa parte esquece a de um outro ah mas eu vou perdoar foi fulano que me ofendeu que dão se fosse você qual era a ilhação sua perdoar o medo está imperdoado sem ter sido um ofensor tem que ser um grande medo e sorrir para quem não te sorri ajudar quem jamais te ajudaria hoje a gente fica muito cuidado você vai ajudar depois vem a ingratidão e daí tem gente que fala isso para os filhos é que a gente se dedica aos cinco pois viram as costas você se dedica para os seus filhos para quê? para receber alguma coisa de volta? conhece a relação? a gente vai aprender a fazer as coisas por nós mesmos para a nossa paz por nosso progresso espiritual depende de nós ser feliz ter paz paz e felicidade são valores internos de tempo para fora não pode depender de ninguém a minha felicidade está na mão de uma pessoa não está mas fulano me tira a paz me tira ninguém pode tirar a paz a paz é nossa agora se eu entregar a sua mulher aí é problema meu não vou me colocar na curva do fulano não colocar nas costas o fulano a paz é possível a felicidade é possível agora o caminho é o nosso próximo o caminho é a caridade como o próprio Kardec deixou bem claro está lá muito uma forma muito acentuada no filme fora a caridade não é uma salvação e o que é a caridade? como o próprio Medivis Espíritos coloca lá na resposta a percura de cada um de vocês benevolência para todos indulgência para as interpensões e o perdão das ofensas coração aberto para acolher todo mundo a recuperar olhar todo mundo olhos positivos olhar sempre o lado bom treinar o lado bom se a gente não treina o lado bom e fazer o contrário treina o lado bom como tudo eu já fiz uma comparação atlética aqui como tudo que a gente treina a gente fica bom se nós começamos a correr na praia todos os dias no primeiro dia nós vamos correr 100 metros no segundo 150 um ano, dois anos dez anos depois nós estamos participando da maratona por quê? você treina você fica bom se você treinar pessimismo maledicência ódio você vai ficar bom nisso vai ficar bom em ódio vai ficar bom em maledicência vai ficar bom em pessimismo se torna uma pessoa desagradável que sofre que faz sofrer então já que a gente treinar alguma coisa vamos treinar o contrário vamos treinar o mundo vamos treinar a compreensão o otimismo o perdão é o treino não é fácil você tem que treinar precisa treinar porque nós temos que superar as nossas dificuldades as nossas imperfeições as nossas más imaginações isso não é fácil mas se começar a treinar chega lá se souber qual é o foco chega lá o foco é o Cristo é o exemplo do Cristo matéria 1 como diz lá Mateus capítulo 6 versículo 33 buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça todas as demais coisas que serão acrescentadas uma outra tradução buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça que o resto que serão acrescentadas e hoje a gente mata a gente morre pelo resto esquece o reino de Deus e toda a sua justiça esse tem que ser o nosso foco uma expressão do filósofo sênico do filósofo romano do ano 40 mais ou menos da Eterstã buscar o melhor não o mais comum aquilo que pode nos dar felicidade é perdoa não que ele seja um fúmulo péssimo e térdido da realidade a felicidade está nas nossas mãos que Deus nos abençoe obrigado 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 Obrigado.